E aí, galera, beleza? Voltamos aqui no mesmo lugar onde a gente parou, hein? Vambora, vamo continuar. Eu tô gravando diretão. Diretão, porque não tem como salvar aqui, não. Vambora. Ih, tem um cara fodido aqui, mano. Vamo falar com ele. Eu... Pensei que eu era o único que sobrou. Tô procurando o núcleo. Cadê ela? Ela tá aqui? Segundo andar. O emissor de campo estável. Emissor? Pode esquecer. Eu tô aqui pra encontrar o núcleo. Você deve ligar o emissor. Ele vai estabilizar o ambiente. Sem ele, Union vai entrar em colapso. Daí o núcleo não vai mais importar. Ligue-o. Vai afetar o poder dele. Poder dele? Quer dizer... Pegue isso. Use pra ligar o emissor. Beleza. Outro membro da equipe abatido. Queria ter conseguido mais informações. Não se preocupa, Lily. Ainda vou achar você. Tá morrendo todo mundo, cara. Todo mundo que a gente encontra tá morrendo. A gente não tá salvando ninguém. Nem sequer o O'Neill a gente salvou. Vamos olhar aqui. E o psicopata da foto vai tá aqui, né? Tá cheio de câmera aqui. Bora. Problemas estruturais, relatório de status, força de expansão e espera a retenção do mapa original é fundamental. Além da fratura no terreno e perda do controle atmosférico, a simulação da luz do dia também foi comprometida. Ah, por isso que tá de noite. Contra medidas foram estabelecidas, mas recebemos relatórios de problemas previamente não categorizados. Memórias de cidadãos estão sendo reescritas. Ah, mulher lá fora sem memória. Também recebemos relatórios de desmorfia corporal e tendências violentas sem explicação. Por favor, indicar como proceder. Desmorfia corporal. Eles estão se transformando em criaturas, né? Deve ser psicológica, né? A parada... A pessoa que vira aquele bicho no esgoto... Deve ser alguém que não toma banho. Ah, mano. Não vou descer por aqui, cara. Nossa, tem alguém morto aqui. Tá, não vou vir pra cá agora, não. Aqui é o segundo andar. Vamos voltar pra cá. Ah, não sei se eu upo isso aqui... Ah, acho que eu... Sinceramente... Os 4C... Cara, a pistola precisa de muito pra upar, mano. Vamos pegar dano da escopeta, vai? Putz, mas a escopeta... Pegar poder de fogo, eu sempre atiro de perto. É melhor pegar crítico. Não, pera. Agora que eu tô pensando, eu não vou pegar escopeta... Dano, não. Vou pegar a recarga do arco. Pronto. Beleza. O arco recarrega super rápido agora. Vambora. O que que tem aqui embaixo? Vai, tá fechado, porra. Porra, eu desci à toa, cara. Tá fechado. Que merda, só. Vem embora. Cara, eu vou salvar aqui. Salvar aqui, mano. Tá muito longe da outra vez que a gente passou. Se eu não salvar, vai que dá merda. Vambora. Nossa, mano. É o modus operandi dele. Ele tá por aqui. É, o cara da foto tá com certeza por aqui, né? É, o cara da foto tá com essa. Eita porra, o que é isso cara, o que é isso que passou correndo ali cara, passou um bicho correndo aqui mano, subiu ele Preciso de peça, que eu acabei de gastar dando upgrade no item Será que consigo fazer um kit mesmo? Consigo Ahn Ora Mas o que é isso? Beleza, que parada é essa Ok Hum, mesmo sendo bela algo nela parece estranho, você tem a sensação de que deve tomar muito cuidado com seus espinhos, ah beleza Então tá, é rosa, eu tenho que colocar essa rosa em algum lugar do cenário aqui Colar também E a mulher tem um colar, não tem? Um colar Colar, rosa, ela só não tem rosto Bota flor aqui Nossa, que puzzle merda Isso é um puzzle Acho que é assim O que é isso? Essa câmera é tão antiga Deve significar alguma coisa Vamos tirar foto então Tá certo, não tá? Ou tá errada? Vai porra Caralho, tomei um susto agora Jornal Jornal Identificada como Emily Lewis Uma aspirante a modelo e atriz A cabeça dela ainda não foi recuperada Mas o exame dos objetos pessoais levou a identificação Esse é o mais recente caso de uma série de homicídios de natureza semelhante sem solução Detetive James Vankirk da divisão de homicídios da DPK Deu uma entrevista para a imprensa confirmando as nossas piores suspeitas Que só pode estar servindo de terreno para cada O que? Para um assassino em série O amigo de longa data de Emily E fotógrafo Stefano Valentini Apareceu desolado com a notícia É horrível o que aconteceu com minha modelo Pelo menos pude capturar sua essência para Sempre antes de ser destruída Caralho, foi ele que matou ela, mano Foi ele que matou a modelo Putz, eu pulei um diálogo sem querer Observando esse quadro aqui O Sebastian é de Crimson City no jogo, né? Então ele provavelmente O que é isso, velho? Então ele com certeza deve ter visto esse caso Apreciar a arte Tudo bem Contanto que me aproxime de você Vou fazer seu joguinho Beleza, o relógio tá... Tá funcionando Mas o pêndulo parou Por que que o pêndulo parou? O que é isso aqui? Uau, o que que é isso? Aprecia a arte Beleza É pra apreciar Os quadros Tá, beleza É pra ficar olhando Pros quadros Ah, é pra iluminar Cada um deles Provavelmente E aí, caralho Trocou É a Lily Esse cara Tá brincando comigo O que é isso aqui? Esse é perfeito, naturalmente, é o meu trabalho, afinal. A morte preservada em um prato de prata, quando uma mosca nua vai, em dó. Ele vai tentar me matar aqui dentro, filho da puta. Eu sei que ele fosse me dar um tiro ali dentro, igual ele dá nas pessoas que ele prende na foto. Foto do informante da Mobius assassinado. Pode estudar Mobius o sagão da prefeitura, transformado em outra exibição congelada. Pobre, coitado. Se já não estiver morto antes de ser jogado de lá, ele morrerá se cair. Ah, é verdade. É aquele cara de lá de baixo. Outra. Ele foi congelado depois de levar um tiro no ar, né? Então pode ser que ele morra na queda. Olha a filha da puta. Olha ele. E aí, maluco. Ah, vai se... Ah, que pariu. Ah, vai se... Ah, vai se... Ah... Caralho! Porra é essa? Cadê minha lâmpada? O que são essas coisas? O que é isso, cara? Vou quebrar, mano. Não é pra quebrar, não. Anotação escrita à mão. Abiscado com garrancho e uma espécie de cartão sofisticado. É muita beleza para deixar nas ruas. Tive que expô-las. Eu gostaria de levar o crédito, mas é bom saber que há outros artistas aqui como eu. Caralho! Alguém fez... Ih! Ah, não foi o fotógrafo que fez isso aqui. Foi outra pessoa, não foi? Ou o fotógrafo fez isso aqui? E a pessoa que expôs não sabia que era ela. Será que tem outro psicopata no jogo que não o fotógrafo? Tá com cara de não ser o fotógrafo, essas estátuas. Tá com cara de ser outro psicopata. Ele não faria isso, ele tiraria foto. Beleza, derrubaram aqui. Cara, tem muita munição aqui. Só que eu não preciso. Tô full. Esse deve ser o Ensor. É, vai ter... Nossa, vai ter chefão aqui. Com certeza vai ter chefão. Autorização necessária. Conecte um terminal autorizado. O rádio. Terminal? Deve ser esse comunicador. Rádio, porra. Reinicialização iniciária. Ah, Sebastião. Quase Sebastião. Você anda me procurando há tanto tempo. Então eu vim. Mas espera. Não sou eu quem você procura, é? Não. É a menina. Eu devia ficar ofendido. Mas como poderia? Você não é a única pessoa que quer o poder dela. Você não é a única pessoa que quer o poder dela. Lindo. Mas ainda inacabado. Eu sou o Stefano. E agora você é minha arte. Filho da puta! Filho da puta! Você está de brincadeira. 90 segundos para reinicializar o sistema. Nossa! Aquilo está impedindo o emissor de ser ativado. Vou ativar de novo. Como é que eu ativo o emissor? Como é que eu ativo o emissor? Eu só tenho que impedir. Vigila até o emissor iniciar. 80 segundos para inicializar o sistema. Filha da puta! 70 segundos para inicializar o sistema. 60 segundos para inicializar o sistema. 50 segundos para inicializar o sistema. Desce, desgraçada! 50 segundos para inicializar o sistema. 40 segundos para inicializar o sistema. 50 segundos para inicializar o sistema. Calma! Beleza! 20 segundos para inicializar o sistema. 10 segundos para inicializar o sistema tem que só impedir eita porra ae reiniciou nossa acabou procedimento de estabilização bom beleza salvei minha pele mas o que é que eu tenho que fazer agora se ele foi embora não deixou a lille aqui para onde ele levou minha filha vou avisar aqui sobre o que aconteceu merda talvez consiga sinal lá fora beleza não tem mais nada para pegar aqui eu pensei que tivesse alguma muniçãozinha para catar aqui mas não tem nada beleza é a Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Manutenção de fachada social. Para manter uma população obediente e livre de conflitos, precisamos oferecer sistemas burocráticos e aumentar a ilusão de produtividade para esse fim. Uma prefeitura deve ser estabelecida a fim de representar uma sede de governo. Cada cidadão deve solicitar uma série de licenças que vão exigir diversas taxas de acompanhamento em formatos, conteúdo e decidir. Equipe de fabricação desenvolvendo agora. Beleza. Os caras estavam desenvolvendo uma espécie de governo falso, mano. Igualzinho que a gente tem no Brasil. Será realizada uma eleição para prefeito na qual os cidadãos poderão votar entre dois informantes de sua escolha, seguindo o processo eleitoral já estabelecido no mundo real. A nova expansão de Union vai reter o modelo de Constituição americana, mas com 30% de retroação para permitir a melhoria domiciliar e individualização dos indivíduos. Essas novas medidas devem manter a população calma e normalizada. Uma população dócil vai auxiliar na expansão de Union, levando as unidades de memória de cidadão a alcançarem a fase 2. Caramba. Igualzinho aqui no Brasil. As pessoas acham que estão participando de alguma coisa, mas na verdade é tudo uma ilusão. Vamos curar aqui. Não tem nada aqui, mano. É pra cá. Cadê a minha filha? Será que o cara caiu? Aquele cara que foi morrer. Não acredito que esses desgraçados usaram a Lily como experimento científico. E daí tem a cara de pau de me mandar aqui pra limpar essa bagunça. É tipo uma piada de mau gosto. É, o Sebastian tá certo, mano. Usar a filha do cara como... Como porra, negócio da máquina aqui. E ainda chamar o cara pra salvar... É tipo você tacar fogo no filho de alguém. E depois eu ia falar, apaga aí. Agora apaga. Ué, o cara caiu? Oh, santinha. Será que é pra cá agora? Ou é lá pra baixo? Ou é lá pra fora? Não, não é pra cá agora não. É pra subir. É lá pra fora, então. É só sair da prefeitura. E pela porta que a gente entra, ó. Vou fazer mais uma munição explosiva, cara. Não dá. Tô sem prego. Caralho, eu tô sem prego, velho. Como é que consegue prego, cara? Em todo jogo eu devo ter pego pouquíssimo prego. Devo ter pego só pólvora e... Droga. Peça. O filho da puta ainda tá com a Lily. E agora eu voltei pra estaca zero de novo. Reestabelecemos contato com o marcador, agente Kidman. Já era a hora. Vou transfira. Sebastian? Sebastian? Você está aí? Kidman. Finalmente. Você está bem? Aquele psicopata ainda tá solto por aí. Eu liguei o emissor e isso até pareceu desacelerar ele. Mas ele escapou. E ele tá com a Lily. Ela deve tá com medo e sozinha. Tenho que encontrar minha filha antes que alguma coisa horrível aconteça com ela. Tô tão perto. Eu sinto isso. Queremos encontrá-la tanto quanto você, Sebastian. Eu falei por mim. Não pela Mobius. Eu... Passei bastante tempo com a Lily durante os testes. Ela é uma boa menina. Não quero que ela sofra. Sei que as coisas estão ruins. Mas tenho fé em você. Precisa se concentrar pra podermos salvá-la. Juntos. É. Tá certo, tem razão. Valeu pelo discurso motivacional, Kidman. Sem problemas. Mas agora precisa descobrir pra onde ele a levou. Ele disse que se chama Stefano. Stefano. Entendi-lo. Vou ver o que consigo descobrir e mando pra sua sala. Tudo bem. Enquanto isso eu vou falar com o O'Neill. Vê se ele pode me ajudar a localizar esse psicopata. É um plano. Me avise se eu puder ajudar de alguma forma. E... Sebastian. Tô aqui. Boa sorte. Valeu. Tenho que descobrir pra onde ele levou a Lily. Beleza. Acabei de descobrir. Ele não tá se escondendo muito bem. É quase como se estivesse me provocando. Bom, se é uma luta que ele quer, é uma luta que ele vai ter. Só tenho que conseguir chegar lá. Esse cara, ele tá sempre onde o olho... Não, não usa não. É quase que eu usei o item. Ô Neill, sou eu. Vê que o emissor de campo estável tá online. Me diga que você achou o núcleo e tá voltando pra cá. Desculpa. O maluco ainda tá com ela. Mas tenho uma ideia de onde ele tá. É. Também tô vendo. Tô captando o sinal de novo, mas agora tá vindo do teatro, no outro lado da cidade. Tudo bem. Pela medula de novo. Talvez precise de uma orientaçãozinha aqui. Deixa comigo. Parece que ligar o emissor estabilizou algumas passagens lá. A saída D5 parece ser a mais perto do teatro. Não tenho certeza do que você vai encontrar lá, então tenha cuidado. A essa altura, nada me surpreenderia. Ok, mano. Capítulo 6. A procura. Cara. Porra. Porra, cara. Porra, cara. Seguinte. Área residencial, a medula. Tem como ir por dentro? Não tem como ir por dentro, né? Infelizmente não tem como. Bom, galera. Eu não sei se eu encerro por aqui, mano. Vou encerrar por aqui não. Vamos continuar, vai. Vamos embora. Pra aquele lado lá atrás não tinha como passar. Tenho quase certeza. Então vamos por aqui mesmo. Vamos entrar, vai. Beleza. Não tem peça de arma. Vamos fazer um tirinho ao alvo aqui? Vamos fazer um tirinho ao alvo aqui? Esse modo de galeria é aquele que a gente fez normal. Vamos fazer. Qual a dificuldade? Fácil. Record. Normal. Vamos normal, vai. Vamos. Nossa. 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 Só isso? Alguém aí está arrasando, detetive. E esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Beleza. Conseguimos aqui a recompensa. Mil e cem peças. Mil de gel e cem peças. Vamos tentar mais uma vez. Bom, se a gente está conseguindo isso aqui... Será que a gente consegue esse aqui, mano? Difícil? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Cuidado. Vamos embora. Agora. Ah, quase Consegui? Acho que eu consegui, hein Consegui, mano Peguei todas as recompensas 4.800, tá, o último Precisa de 4.000 Porra, se esse aqui Vamos nesse aqui, vai no muito difícil Será que eu consigo? Eu consigo Nossa senhora Nossa Já era, já era Vamos começar de novo Vamos, já sei o que eu vou fazer Começa de novo, vambora Boa, foi embora Ruvik Ah, mano Faltou pouco Prática leva à perfeição Eu fui bem, mas faltou pouquinho Peguei só duas recompensas, vai Depois eu faço essa merda aqui Vambora Vamos salvar aqui, mano Vamos dar upgrade na parada aqui Caralho, a gente pegou 13.000, cara 13.000, cara Temos que parar de nos encontrar assim, detetive Cala a boca O que ela fala? Você retornou E agora compreende totalmente o que está enfrentando Ele é poderoso Ele também é um louco Mas ele é tão motivado quanto você E buscando a mesma coisa São mais parecidos do que você quer admitir Eu não sou como ele Ele é um assassino E não há corpos espalhados no caminho atrás de você? Eu não tô aqui pra discutir com você Vai, vai andando Tenho coisas pra fazer Vambora Munição de shotgun pra pegar Aê! Ah, não tem, mano Caralho, 75.000 Que custa Cacete Tá, vamos pegar combate? Não pegar combate, não Que foda Predador Eu queria predador, mas depois eu pego Eu ia pegar predador, eu dei mole, né? Eu dei mole, eu devia ter pego predador Não tem problema, não Vamos guardar, a gente pega depois Tô com uma vontade de fazer mais um tiro ao alvo, mano Não vou fazer, não Vamos melhorar aqui a arma Tá, qual arma que eu tava melhorando? 400, porra 400 pra dar upgrade na pistola Capacidade de munição Cadência A pistola tem que atirar rápido Vai Pronto, minha pistola atira rapidinho agora Vamos salvar aqui, mano É isso, mano Vamos salvar E vamos encerrar, mano Encerra por aqui Depois em off Eu vou tá fazendo aqueles tiros ao alvo todo lá Pegando o máximo da parada lá Beleza, então, galera Nessa sala aqui Eu não cheguei a dar uma olhada aqui, olha Tá tudo na sala Cachorros, negócio aqui Todo mundo que morreu Sobraram três agora, né? O psicopata tá aqui É isso mesmo Bom Ahn Morto Pelo menos ele morreu lutando Sem ele, o emissor de campo estável ainda estaria desligado Esse é o cara que eu encontrei lá na parada, não é? Esse aqui é qual? William Esse é o da cadeira Esse é o cara da cadeira lá, pô Que tava morto Bom Dois mortos O Neil tá vivo Esse cara aqui eu não sei onde tá E a mulher também não sei Bom, galera Vou encerrar por aqui A gente vai encontrar esses personagens aí Mais pra frente no jogo E vamos zerar essa porra, beleza? Deixa aquele likezão aí Que a gente estiver assistindo E comenta Comentário é importante Falou E aí E aí